Bom galera, há muito tempo eu quero trazer esse vídeo para vocês, mas só que não está dando para trazer esse tipo de conteúdo porque a gente tem que esperar para comentar, para falar, porque cada novidade que vai aparecendo, cada coisa que vai aparecendo e cada vez mais a gente vai conversando, comentando sobre esses assuntos. Recentemente saiu alguns vídeos no YouTube, alguns vazamentos de um possível Counter Striker 2, mas só que desta vez Mobile, eu não sei galera, se a realidade não tem nada oficial pela Valve não, tá bom? Já estou deixando bem claro para vocês, não é nada oficial da Valve, então o que eu quero fazer nesse vídeo aqui com vocês é mostrar para vocês a possibilidade existente de sair o Counter Strike 2 para o Mobile. A chance é grande de certa forma, porque a gente precisa acreditar nessas possibilidades, pois o CS2, mesmo que apesar que muita gente vai falar, não, que o jogo está muito mais pesado, ele não está nem rodando tão bem no meu PC, que é caro, vai rodar no celular. Então aí que está rapaziada, muitas das coisas dos novos motor gráficos do Counter Strike 2, que no caso é a Source 2, tem as possibilidades sim de adequar a essas tecnologias, que é o celular, que é um Xbox ou que é um Playstation e por aí vai, tá? Então durante muito tempo eu venho estudando essas hipóteses e acredito galera, que já até saiu diversas polêmicas do Counter Strike Mobile, já teve diversas cópias do Counter Strike Mobile e vocês sabem muito bem disso, porque eu mesmo aqui no canal da NXSGO já trouxe diversas fontes desta forma. Mas bom, hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo onde que cara, simplesmente tocou eu, porque é o seguinte, é sim possível a rapaziada jogar o Counter Strike 2 no celular. Como é que funciona rapaziada? Eu vou mostrar para vocês e vou comentando um pouco sobre o assunto. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal da NXSGO com parceria do KDROP está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o KDROP é um dos melhores sites para você tentar algo. Então boa sorte a todos. Bom galera, aqui basicamente é um vídeo, o cara está jogando no mobile, né? Para começar, no iPad mini de sexta geração, um Deft Match, tá bom? Vocês podem observar aqui do lado, tem alguns comandinhos, tá bom? De granada, de mira, entendeu? Tem alguns comandinhos aqui de refazer. Mano, isso aqui está me conhecendo muito severídico, tá bom? É claro que a gente não pode acreditar 100% nisso. Eu sei que é possível sim você jogar no celular, é possível você jogar no negócio utilizando o GeForce Now. Que é uma tecnologia onde você simula um computador dentro do seu próprio celular. Mas isso aí fica um caso para um próximo vídeo, quem sabe eu não ensino para vocês. Mas antes de continuar galera, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal para fortalecer o canal de NXSV. E se inscreve mesmo, se você não estiver inscrito, ativa o sino de notificações. Às vezes pode parecer ser chato eu ficar pedindo, mas toda vez que eu não peço, vocês não deixem. E vocês às vezes esquecem, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que está acontecendo aqui é uma mini abertura de caixa, tá bom? O cara conseguiu pegar aqui, ó. E como vocês podem ver, mano, está parecendo tão real. Porque no próprio Handicam aqui, está mostrando que realmente ele está passando isso ali. Olha lá, agora ele está jogando, tá bom? E olha, mano, uma coisa que eu quero que vocês notem bem, é que os controles, realmente o que ele está fazendo, está se dirigindo ao próprio tela mesmo. Porque você vai falar assim, ah, Denis, ele só colocou um vídeo e uma tela de jogos, de negócios por cima, de controles por cima. E observam bem que não é bem isso aí não, tá galera? Olha para vocês verem, ó. Ele vai movimentando a mira, dá uns tiros na tela, segurando, recarrega, etc. E está jogando bem, mano, o cara está jogando bem, assim, tipo, não está um pro player da vida, mas a gameplay está acontecendo de certa forma, tá bom? Então, tipo assim, o que a gente quer, galera, sinceramente comentar, e o que eu quero que entre nas cabeças de vocês, é que muitas pessoas têm o sonho de jogar o Counter Strike 2. Aí tem muita gente que hoje em dia pode até que jogar o Counter Strike 2, mesmo que lagando, mesmo com baixo FPS, e não valoriza isso. Mas tem gente que é o sonho deles jogar o Counter Strike 2, independente sejam no celular, se for numa calculadora da vida. Pesar que eu acho bem difícil, pois o jogo está bem pesado. Mas é o que realmente acontece, tá bom, galera? Mas como vocês podem ver, e é o que eu estou dizendo para vocês, algo bem legal, porque o canal dele chama ECJ. E aqui, também está uma fotinha dele aqui, galera. Está vendo aqui em cima? Olha, eu não sei o que pode ser isso aqui. Não sei se é um GeForce Now, se é um aplicativo do Counter Strike 2, se é um Steam Deck, eu não sei como é que funciona isso. Mas esse vídeo está aqui para a gente analisar e comprovar que é possível jogar o Counter Strike 2 em um mobile, rapaziada. E assim, a minha opinião, e o que eu peço para vocês, é comentarem aqui abaixo o que vocês acham do nosso jogo, o Counter Strike 2, sair para mobile. Eu, na minha concepção, galera, como eu já falei para vocês, já fiz alguns vídeos sobre esse tema. E muitos desses vídeos que a gente comentou, foi falando sobre isso porque, mano, era meio que impossível acontecer isso. Já aconteceu uma cópia, etc. Mas só que a Valve literalmente processou a empresa que estava fazendo essa cópia. E, tipo assim, eu acho que por ter saído um novo jogo, o Counter Strike 2, as chances de novas possibilidades surgirem para tanto lançar para PC, para iPhone, celular, Android, que seja, é muito maior agora por questão dessas novas tecnologias, tá bom? Do novo motográfico do game. E como vocês podem ver, que nem eu estou te falando, mano, é muito realista mesmo, tá, galera? Tipo assim, tudo que ele está fazendo aqui, está declarando, ó. Ele está fazendo um sprayzinho, ó. Aqui tem, não sei se vocês perceberam, tem uma botinha aqui, ó. E é literalmente, a botinha, para mim, que parece, é abaixar. Abaixar. Aqui ele controla a visão, aqui ele controla a mira. Mano, é algo muito bizarro até mesmo de comentar com vocês. Mas é algo super legal também, porque se isso for verdade, muitas pessoas vão poder estar jogando o Counter Strike 2, tá bom? No mobile, no celular, mano. Aí tem gente que tem um PC mediano que não vai conseguir rodar. Aí tem gente que tem um celular bom, um iPad bom, que vai conseguir rodar, mano. Comenta aqui, para nós, a sua opinião, tá bom? E aproveita que você está descendo aí abaixo, deixa o like, se inscreve no canal para me ajudar, tá bom? Mas realmente, cara, olha, o que eu estou falando para vocês é a realidade. O cara está realmente jogando no mobile, tá? Não sabemos a confirmação, se é uma confirmação oficial. Mas sim, cara. Olha, é muito legal saber disso, mano. Que o cara conseguiu fazer essa artiman, independente sejam do Nvidia GeForce Now, que seja, mano. Mas o cara sim, está conseguindo jogar o game da forma correta, tá bom? Correta sim, no mobile. É algo extraordinário da gente comentar no momento. Então, por isso, eu deixo os comentários com vocês e a opinião de vocês. Na minha opinião, eu acho correto que é bem provável que muito em breve a gente vai ter uma atualização aí, que vai trazer o Counter-Strike para o cenário do competitivo do mobile. Porque tem muito pouco desse cenário em questão do Counter-Strike. Não tem algo relacionado. Todos os jogos já lançaram para o mobile, como Apex Legends e outras companhias aí. Fortnite, que foi até banido do iPhone. Mas mesmo assim, foi lançado, entendeu? Então, a chance de vir o Counter-Strike 2 para o mobile é uma grande hipótese que... Uma hipótese não. Uma grande teoria que pode sim que se tornar realidade muito em breve. Então, comenta aqui abaixo, se inscreve nesse canal. E vamos acompanhando aí esse cenário que eu vou trazer todas as atualizações possíveis desse competitivo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Continua assistindo o canal da NXSGO e alguns vídeos vão passar aí na sua tela. Valeu, falou, até a próxima.